Eu fui procurado por uma empresa de tecnologia aqui de Teresina que se propôs a criar um sistema que impede o funcionamento da moto sem o uso adequado do capacete. E isso levou alguns anos de pesquisa e tudo, até que nós chegamos num sistema funcionante que está aqui, que a gente vai mostrar para o ministro. Isso já chegou ao Ministério da Saúde, já chegou ao Ministério das Cidades e por essa razão que nós estamos aqui para mostrar para ele e que vai impedir, é um sistema elétrico, eletrônico na verdade, que liga o capacete com a placa controladora da moto e impede o funcionamento da moto se o capacete não estiver adequadamente colocado.